Agora com a doutora Giovana, porque é o nosso outro assunto, como é que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que higienes são assim primordiais que não podem faltar. Doutora, vem cá um pouquinho, mostrando o nosso telão aqui pra gente, na prática, né? O que a gente tem que fazer todos os dias. Pode começar, por favor. Mantenha o seu corpo limpo, tá? O corpo. A gente tá falando de banhinho, a gente tá falando de lavar o cabelo, né? A gente tá falando do que mais, doutora? Banho todo dia. Banho todo dia, quanto mais, melhor, na verdade. Depende, lógico, da situação climática, calor aqui, a gente transpira, do tipo de trabalho que a pessoa exerce, que às vezes acaba transpirando mais, ou nesse que a gente trabalha na área da saúde, a gente precisa até mais banhos, né? A higiene das mãos, que a gente já falou, lavar o cabelo também, que faz parte da higiene, faz parte do banho, né? Um bebezinho, doutora, vai pra casa. Quanto tempo depois a mamãe já pode lavar o cabelo dele? Assim que a mãe tiver manejo desse bebezinho. Não tem que esperar. Tem que lavar, né? É bom lavar, sim. Higiene pra uma criança, pra um adulto, pra um bebê, é fundamental. Pra essa questão que a gente falou, da mesma maneira que a gente falou das mãos da prevenção das doenças, em relação à higiene corporal nossa também, é importante, tá, gente? Importante pra prevenir as doenças. Lavar direitinho as dobrinhas, lavar a área genital, né? Bem bonitinho, as dobrinhas, a axila e tudo mais, enxaguar com água corrente e secar muito bem também, né? Pra prevenir infecções fúngicas. Exatamente. Os fungos... Meio dos dedinhos do pé. O fungo adora lugar quente e úmido, pezinho, dobrinha ali de bumbum, axila, então manter sempre limpo e bem sequinho. Tá, pra não ter a bendita frieirinha, né? Que eles falam, assim, atrás da orelha, né? Posso passar cotonete todo dia, doutora, ou não é legal? Só na parte externa, tá? Porque se a gente insere o cotonete, ele acaba empurrando a cera, além da gente ter risco de machucar, principalmente em criança, que o canalzinho ali, o conduto auditivo é menor, então a gente corre o risco de empurrando essa cerinha lá pra dentro e causar problemas de audição, além de incômodos, como zumbidos, infecções, dependendo também. Então seca com a toalha e passa o cotonete do ladinho de fora. Muito bem. Agora vamos ver, o que mais que a gente tem que ser limpinho? Ah, da nossa boca, né, gente? Que ninguém quer, né, ter aí um dente estragado, ninguém quer ter um mau hálito. Agora a gente vai além disso, né? E escovação dos dentes, doutora? Quantas vezes por dia? E para por aí? Não. A escovação dos dentes, principalmente após as refeições, né, ah, eu fui lá e comi uma bolacha, não interessa. Você tem que escovar os dentes pra eliminar esse excesso de açúcar, esse excesso de comida, porque isso vai servir de base pras bactérias que estão ali na boca proliferarem e desenvolverem as cáries, além de outras infecções, mau hálito, etc. E preferencialmente, ao levantar e antes de se deitar, também é bom a gente escovar o dente, porque a gente vai ficar muito tempo ali com a boca parada também pra evitar essa proliferação. Muito bem, passa o fiozinho dental. É, além de escovar o dente, não é escovar o dente em 5 segundos. Automático, como eu falei, né? Pensa no dente. Pensando, é parte de trás, parte dos dois lados, direita e esquerda, parte do fundo, região de trás, língua, importantíssimo. O fio dental, no mínimo, uma vez ao dia, bem passadinho também. Alguns casos, se tiver uma higiene bucal com um pouco mais de correria, um pouco mais depressa, usar até que eles enxerguantes bucais pode ajudar também, além das visitas ao dentista. Perfeito. Que aí faz uma limpeza que a gente não consegue fazer, só a gente em casa mesmo. Boa, boa, boa. Agora vamos lá, o que mais? As unhas. Dá uma olhadinha aí na sua unha. Faz assim agora, como é que tá a sua unha aí? Ela tá bem cuidadinha, não tô falando de unha feita não, tá gente? De manicure, eu tô falando de unha limpinha, né? Tem que cuidar, né? Sim. Como a gente falou, as unhas, qual que é o problema? Vocês estavam mostrando o vídeo da lavação correta das mãos. A gente tem a questão de lavar as unhas também na palma das mãos. Certo. Por quê? Porque a unha acumula resíduo. Aqui, esse movimento. Exato, esse movimento, como se fosse um movimento circular aqui na palma, né? Aproveitando aquele sabãozinho que tá ali pra higienizar essas unhas. Porque as unhas são locais de acúmulo de bactérias, de sujeira, de poeira e assim por diante, de micro-organismos. O ato de roer as unhas é prejudicial por isso, né? A unha em si. É o que a gente tem embaixo da unha, né? Que a gente tá levando essas bactérias, esses micro-organismos pra boca e acaba engolindo, causando infecções. Então, as unhas, o que você falou, não é manter bonita, não é o ato de manter simplesmente esmaltada e tal, é manter ela limpa. Limpa. Ela pode não ter nada, mas ela tem que estar limpa, sempre bem cortada, sempre bem escovadinha, né? Tem até umas escovinhas que a gente pode comprar. Exato, tem escovinhas próprias. Ou quem não tiver uma escovinha de dente, mas assim, pode usar também, que já for, lógico, não tá usando mais como escova de dente, também pode. Sim, já pode usar ela. Exato. Perfeito, doutora. Quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, tá bom? Foram ótimas as informações, com certeza nunca é demais a gente falar sobre higiene, tá? Muito obrigada por sentar ali, não beijo, não beijo, não beijo, não beijo. Obrigada, tudo de bom, tá? Até mais.